MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 E aí Eu sou Ria Naik. Eu quero que vocês se inscrevam no canal. E aí ea sobrinha na classe então, o conhece, o que você faz, o que você faz com a sua vida, tornou-la, a sua participação. O meu pai, o seu corpo ter dado o trabalho. Hoje nós começamos a fazer o trabalho sobre o trabalho. O que é isso? Eu gostaria de fazer isso. O que é isso? E aí o E aí O que é que você quer dizer, você quer dizer que você é um grupo, o que você quer dizer que você é um grupo? o que é isso? Eu acho que o meu governo não está tão bem, mas eu não posso fazer isso. Eu já estava bem fechado porque eu não estou com medo de fazer isso. Mas mesmo assim, não tem tempo para essa manhã, porque eu não posso fazer isso. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso agora. Eu não posso fazer isso agora. E você é um dos os nomes, o nosso founder? Você é um dos nomes que você teve? O que é isso? 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 O que é isso?